Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar passo a passo como fazer a passarela aí, ok? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou explicar como fazer a passarela aí, passo a passo. Primeiramente, peço para que vocês possam curtir a página, tá? Facebook, Instagram e Youtube, JB Queiroz em Tour, dando seu like, seu comentário e compartilhando. Assim, a família JB Queiroz cresce e a gente poderá trazer mais informações, tá bom? Agora, a passarela aí, como eu havia dito, deve iniciar, ok? Com as gambe em posições paralelas, caminha, ok? Poi se ferma. Firmando, você pode fazer vários tipos de passarela. Tu pode usar, ok? Tu espalha destra ou a sinistra, ou está usando a destra. Firmando, guardando a destra e poi continua ao início da passarela. Com essa passarela aí? Então, a passarela aí, coloca o peso nas duas pernas paralelas, ok? Caminha, com os braços livres, para, passarela com a posição com as duas pernas, ok? Se chama, coloca o peso nas duas pernas, girando, tá? Com os ombros, com o braço direito, que eu vou fazer assim e depois, olha, mais ou menos, são três segundos e volta. Essa é a passarela aí. Então, dentro da passarela aí, vocês podem fazer a passarela três, tá? Pode ser a passarela aí. Então, a característica ou a técnica vai depender de cada aluno, de cada modelo inspirando. Então, depende de onde aluno. Porque são várias características, várias técnicas que a passarela aí pode permitir de fazer. Tipo, tu pode simplesmente parar e guardar, pode tornar indietro, usando a passarela três, ou simplesmente guarda, se ferma e caminha, simplesmente com o braço, com o braço, com o braço livre, ok? Adesso, faço o VD. Agora, faço o VD. fazendo as pontas do VD. Agora, faço o VD. Agora, faço o VD. Agora, faço o VD. Agora, faço a passarela.